Por exemplo, a galera nasceu no sangue, nasceu com um dom, se fala muito disso, né? E cara, já é comprovado cientificamente, isso não é especulação, tá? Eu tenho uma aluna que é especialista nisso, ela é especializada nisso, ela estudou isso. Um bebê com 16 semanas, o primeiro sentido que se forma, tá lá na barriga da tua mãe. Você não tem tato, você não tem olfato, nem visão, você não tem sentido nenhum. Mas a audição, com 16 semanas, mano. Sério? É verdade, você começa a ouvir os sons, tá lá dentro da barriga da mãe. 16 semanas, cara. Ah, mas faz todo sentido, porque as mulheres grávidas, na verdade, elas colocam bastante música pra, de repente, as crianças ouvirem quando elas estão na barriginha, né? Colocam música clássica, música mais calma, de relaxamento. 16 semanas já escuta tudo. Caramba! Sabe só o que não existe com 16 semanas lá? A criança, o bebê, o feto, né? Ele não consegue catalogar isso. Tá acontecendo vários barulhos, mas ele consegue classificar. Entendi. E dessa parte eu não entendo bem, mas se vocês forem pesquisar hoje, já tem o estudo sobre isso. Ele não consegue catalogar, mas ele consegue classificar. Essa classificação é o seguinte, isso aqui é um barulho qualquer e isso aqui realmente é um som que comunica algo. Entendi. Então tá lá, cara, você dentro da barriga da sua mãe e carro passando. Aí cai um copo Dá aquele barulho de vidro E aí o seu pai falando com você Ai meu filho, daqui uns dias você tá vindo aqui Aí o teu tio toca piano Você tá ouvindo música Cara, você sai, o que é a cena Muito comentada quando o cara é pai E o cara sai na Maternidade, é isso que se fala Sai na maternidade e aí tá a criança chorando Aí ele fala Meu filho, e a criança para Que já escuta É o primeiro momento Que ela catalogou o som Opa, esse é o som Que fala comigo, é meu pai Não nessas palavras, né Mas ele já catalogou Aí tu tá em casa, a criança tá em casa Caiu o copo, ela já reconheceu aquele som O que faz depois de nascer É catalogar o que vem se escutando Há muito tempo Então o ambiente, cara Influencia muito na percepção de uma criança Quando nasce Agora que diferente, eu lembro As pessoas que não conseguem ouvir É Como é que passa Tipo, o som Para quem não consegue ouvir Sabe, quem nasce sem audição Por exemplo Nós temos Porque agora eu vi que tem uma Criaram Eu não sei se você É, criaram um aparelho Acho que eu vi até O Inderson Nunes Que postou Que um amigo dele lá Criou um aparelho muito interessante Que ele é por vibração Isto Por bytes O nosso corpo ouve É E aí ele consegue sentir a música pela vibração Então é um aparelho muito interessante até Sensacional Mas brasileiro O cara é brasileiro O cara é Acho que é de Fortaleza, se não me engano Ele criou um aparelho que as pessoas sem audição conseguem Não exatamente entender a música Mas sentir a vibração Mas são os bytes Os bytes da música A vibração É, a vibração Aquilo, por exemplo Aí você me bateu, né? É, isso é o que eu quis fazer Entendeu? Mas assim, imagina que você não está ouvindo isso Mas você está percebendo A sensação de ir para uma balada E ter um PA com os graves Que bate no peito Assim, tu vibra o corpo inteiro Por exemplo, tem projetos que a gente fazia antigamente Em trazer percepção rítmica Para mudos e surdos Um mudo, cara Ele é capaz de tocar uma percussão Uma boa Caraca, é mesmo Claro, porque ele tem um tato, né? Entendi E ele tem essa percepção do tempo Mas no... Que a gente depende do clique, né? É A gente desenvolve no clique Agora, se ele vê esse movimento Um, dois, três Pá Você consegue fazer ele Tá 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 Pum Tá 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 Pum Nossa, isso já foi de bailarina Eu me senti modificada agora Eu já, já, já entrei na navalha Já fui, já fui Um mudo surdo consegue fazer isso Cara, é percepção rítmica Isso é muito interessante, né? Existe uma...